Uma estratégia nada convencional para vender um condomínio inteiro na crise. Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje você vai conhecer a história desse indiano que conseguiu vender um condomínio inteiro nos Estados Unidos usando uma estratégia nada convencional. Vem comigo então! Um cara que era indiano, isso era em 2008 mais ou menos, e ele queria voltar para a Índia. Ele tinha lá nos Estados Unidos, tinha construído a vida dele, mas ele queria voltar para a Índia, mas ele também não queria deixar, sei lá, a saúde, a segurança e um monte de outras coisas. E ele resolveu então fazer um desenvolvimento, um empreendimento de construir uma mini cidade, uma mini vila que fosse parecida com a Índia, onde as casas fossem igual a Índia, tinha yoga, tinha meditação, onde as pessoas comiam curry e toda aquela ideia de comunidade da Índia. E aí que foi que quando começou o desenvolvimento, o que aconteceu? BOOM! A crise. Principalmente uma crise imobiliária. E aí o que aconteceu? Ele ficou desesperado, mais ou menos assim, ele foi fazendo o tour para as pessoas e... vendeu tudo. Por que que aconteceu isso? Que as pessoas querem muito pertencer a um grupo. Escreve essa. O gatilho mental da comunidade é muito forte. E aí, o que você achou dessa história desse indiano? Interessante, né? O mais interessante é que ele não fez isso tudo pensado. Porque na verdade ele fez, ele pensou nisso antes de fazer, é claro. Mas eu tenho certeza que ele não achou que isso ajudaria tanto nas vendas, esse gatilho de pertencimento, esse gatilho da comunidade. A lição que eu quero trazer dessa história é que você pode aplicar esse tipo de estratégia, esse tipo de gatilho mental nas suas vendas também. Então, quando você for, por exemplo, fazer um empreendimento, você pode analisar e tentar buscar um público específico para você atingir. Deixa eu te dar um exemplo bem rápido para você entender. Imagina que você queira fazer um empreendimento imobiliário numa cidade grande, no Nordeste. Você poderia muito bem focar no público de gaúchos que moram nessa cidade. E aí você poderia fazer um empreendimento com características que remetam às tradições gaúchas. Eu sou gaúcho e eu sei que nós aqui do Sul, nós gostamos muito das nossas raízes. Ao tomar chimarrão, ao fazer churrasco todo final de semana e outras tantas características. Então, você poderia muito bem apelar para esse gatilho da comunidade e fazer um empreendimento voltados para gaúchos, sendo que é bem provável que isso vai dar certo em uma outra cidade que não seja no Rio Grande do Sul. Mas a verdade definitiva é que todo ser humano, ele gosta de pertencer a um grupo. E uma vez que você consegue trazer características e essa sensação de pertencimento para aquilo que você vende, isso pode ajudar muito nas suas vendas e isso pode acontecer mesmo em períodos de crise. Mas é isso então, esse aqui é o meu recado de hoje, esse aqui é o meu vídeo de hoje. Eu tentei deixar ele o mais rápido e o mais conciso possível. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. E se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!